Você mora 24 horas no meu pensamento Acordo a todo momento Pensando em você Contigo eu estou sonhando, eu estou vivendo Perco a noção do tempo Com esse sentimento Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Pegue o telefone pra ligar Pra onde? Pra onde? Me vejo em qualquer lugar Isso é ilusão É coisa do coração Fantasia Vivo a imagem, eu vivo a sofrer Eu sonho com você A cada dia Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Seu nome Pegue o telefone pra ligar Pra onde? 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 Seu nome Beleza Beleza pelo de que canta e chora Que seu ex agora não quer ser mais ex Faça comigo Faça comigo um final de semana Em uma cabana presa E meus abraços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outubrar Até duvido Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outubrar Como o geólogo do teu coração Desde que eu vi seu corpo tiver Me ponha solto no quarto trancado Não passa pecado que me leva ao céu Depois dos beijos a trocar de a pé Do alfabeto eu vou doar ao Z Ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Se tá meu corpo se aquece meu rosto Receba o título de minha mulher Tá impossível ou quase impossível Só será possível se você quiser Por Deus eu juro se eu ouvir E você, você vai ser minha eternamente Eu sei de muito se eu quiser com calma Até tua alma fica apaixonada Eu sei de muito se eu quiser com calma Até tua alma fica apaixonada Música 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 Foi paixão, foi calor, foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus Dubai Foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus Dubai Foi amor, foi não é mais Te dei tanto carinho, você não me devolveu Eu te pedi socorro, mas você não me atendeu Te dei meu coração, você não correspondeu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Perdeu, perdeu, adeus Dubai Foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus Dubai Foi amor, foi não é mais Te dei tanto carinho, você não me devolveu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Te dei meu coração, você não correspondeu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Perdeu, perdeu, adeus Dubai Foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus Dubai Foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus茬 Done Perdeu Música 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 E a melhor forma pelo que eu vi dizer É na praia da ilha você pode crer É na praia da ilha você pode crer A 10 da noite com a roda da ilha você pode crer Agora você pode crer Vê chega a mulher Toma café, caldo de feijão no barco Vem a lega escuta, sua noção É chinilique, chinilique, chinilique E a gente quer um repito com a manuza a rodar É chinilique, chinilique, chinilique E a gente quer um repito com a manuza a rodar É chinilique, 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 chinilique E a gente quer um repito com a manuza a rodar Música 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 Tô querendo você, eu tô afim Dá beijinho pra mim, dá beijinho Eu não vou pintar na bolsa em mim Dá beijinho pra mim, dá beijinho Dá beijinho pra mim Amar como eu te amei, ninguém vai te amar Juro se eu errei, mas você vai me perdoar Tô querendo você, eu tô afim Dá beijinho pra mim, dá beijinho Eu não vou pintar na bolsa em mim Dá beijinho pra mim, dá beijinho Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim Amar como eu te amei, ninguém vai te amar Juro se eu errei, mas você vai me perdoar Tô querendo você, eu tô afim Dá beijinho pra mim, dá beijinho Juro vou te dar amor sem fim Dá beijinho pra mim, dá beijinho Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim Simbora, vem menino! Tô enxergando o teu rosto no fundo do copo Toda noite tô bebendo pra poder te ver Feito miragem, me confunde, me tira do sono Passa a noite acordado querendo você A luz da noite acanhada atrás da cortina Toda noite espiava a gente se amar Depois que você foi embora, escureceu meu mundo Até a lua me deixou e não quer mais voltar Ai, 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 ai Durmo te chamando Ai, 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 ai Acordo chorando Tô bebendo todas, pingados o mundo Tô enchendo um copo que não tem fundo Já tentei largar, não vejo saída Volta e devolve a minha vida Tô bebendo toda a espiga do mundo Tô enchendo o copo que não tem fundo Já tentei largar, não vejo saída Volta e devolve a minha vida A luz da noite acanhada atrás da cortina Toda noite espiava a gente se ama Depois que você foi embora, escureceu meu mundo Até a lua me deixou e não quer mais voltar Ai, 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 ai Durmo te chamando Ai, 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 ai Acordo chorando Tô bebendo toda a espiga do mundo Tô enchendo o copo que não tem fundo Já tentei largar, não vejo saída Volta e devolve a minha vida Simbora o rei Chiquinho o acordeão Simbora dedo dos teclas Ela de valeu boi Se ver o boi na faixa não me grita zero boi Ela de valeu boi Se ver o boi na faixa não me grita zero boi Ela de valeu boi Se ver o boi na faixa não me grita zero boi Ela de valeu boi Se ver o boi na faixa não me grita zero boi Ela de valeu boi Se ver o boi na faixa não me grita zero boi Ela de valeu boi Se ver o boi na faixa não me grita zero boi Ela de valeu boi Se ver o boi na faixa não me grita zero boi Não me grita zero boi Patrão de chuva, queiro cuidado com a bebedeira Vaqueiro embriagado na pista só com a besteira Patrão de chuva, queiro cuidado com a bebedeira Vaqueiro embriagado na pista só com a besteira Ela diva, meu boi, ela diva, meu boi Se ver o boi na faixa, não me grita zero boi Ela diva, meu boi, ela diva, meu boi Se ver o boi na faixa, não me grita zero boi Se ver o boi na faixa, não me grita zero boi Se ver o boi na faixa, não me grita zero boi Se ver o boi na faixa, não me grita zero boi Se ver o boi na faixa, não me grita zero boi Música 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 Você não quer, você não quer, que eu tenha ciúme de você. Você não quer, você não quer, que eu tenha ciúme de você. Você não quer, você não quer, que eu tenha ciúme de você. Você não quer, você não quer, que eu tenha ciúme de você. Você não quer, você não quer, que eu tenha ciúme de você. E viva, você não quer, que eu tenha ciúme de você. Andei pelo mundo inteiro, sem carinho e sem dinheiro. E viva, você não quer, que eu tenha ciúme de você. Você não quer, você não quer, que eu tenha ciúme de você. Música Eu queria que você me desse seu interesse. E viva junto de mim, e viva junto de mim. Ou será que não verei? Andei pelo mundo inteiro, sem carinho e sem dinheiro. E viva junto de mim, e viva junto de mim. Você não quer, você não quer, que eu tenha ciúme de você. Você não quer, você não quer, como é que eu tenha ciúme de você. Você não quer, você não quer, como é que eu tenha ciúme de você. Música Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Valor, raqueiro, começou a vaquejar Ei, 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 boiada, honradinha Mas não nem nessa, não troco por mais Assim me criei no longo do cavalo Meu DNA é do interior De repente fui morar lá na cidade Lá eu encontrei o meu primeiro amor Queria correr, foi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois dela Assim me criei no longo do cavalo Meu DNA é do interior De repente fui morar lá na cidade Lá eu encontrei o meu primeiro amor Queria correr, foi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois dela Aqui tá bom e só falta você Aqui tá bom e só falta você Aqui tá bom e só falta você Você, você, meu bem querer Meu coração bate mais forte o seu Quando eu te vejo, quando eu vejo você Meu coração bate mais forte o seu Quando eu te vejo, quando eu vejo você Aqui tá bom e só falta você Você, você, meu bem querer Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Aqui tá bom e só falta você Aqui tá bom e só falta você Aqui tá bom e só falta você Você, você, meu bem querer Meu coração bate mais forte o seu Quando eu te vejo, quando eu vejo você Meu coração bate mais forte o seu Quando eu te vejo, quando eu vejo você Aqui tá bom e só falta você Aqui tá bom e só falta você Aqui tá bom e só falta você Você, 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 meu bem querer Paredão do irmão Uma pancada de qualidade E diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho E diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Meu cavalo é estranho Meu chapéu é estranho Minha bota é estranha Minha roupa é estranha Minha saída é estranha Minha carreira é estranha O fim de semana O boi vai rolar Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho E diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Toda vaquejada eu ganho E diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Paredão é estranho Os médio é estranho Os graus é estranho Deixo estourar O volume é estranho A namorada é estranha Chegou o fim de semana Eu vou parreia Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho E diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho E diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho O paredão é estranho O paredão é estranho O médio é estranho O grau é estranho Deixa estourar O volume é estranho A namorada é estranho Chegou o fim de semana Eu vou parreia Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho E diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho E diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro É derrubar o gol no chão Na hora é gastar dinheiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro É derrubar o gol no chão Na hora é gastar dinheiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro É derrubar o gol no chão Na hora é gastar dinheiro Se tem vaquejada A galera não convida Toda batida É derrubar o gol no chão A mulherada dá E a bancada vibra Toda animada Fica me estendendo na mão Como não sou bobo Depois dá sem a fechada De madrugada Levo pro meu caminhão Como não sou bobo Depois dá sem a fechada De madrugada Levo pro meu caminhão Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro É derrubar o gol no chão Na hora é gastar dinheiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro É derrubar o gol no chão Na hora é gastar dinheiro Chegou o fim de semana Vou partir pra vaquejada Com a mulherada Só vaqueiro A tentação Chegou na festa Sendo logo no cavalo Pegou a luva O chifote E o jibão Tomando uísque É do gelo da gelada Na vaquejada O que vale é Boa no chão Tomando uísque É do gelo da gelada Na vaquejada O que vale é Boa no chão Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro É derrubar o gol no chão Na hora é gastar dinheiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro É derrubar o gol no chão Na hora é gastar dinheiro Pegou o fim de semana Vou partir pra vaquejada Com a mulherada Só vaqueiro A tentação Chegou na festa Sendo logo no cavalo Pegou a luva O chifote E o jibão Tomando uísque É do gelo da gelada Na vaquejada O que vale é Boa no chão Tomando uísque É do gelo da gelada Na vaquejada O que vale é Boa no chão Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro É derrubar o gol no chão Na hora é gastar dinheiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro É derrubar o gol no chão Na hora é gastar dinheiro Música 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 Eita ao vivo Chiquinho do Acordão Gravando ao vivo Diretamente recorde o Piauí Música 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 Paredão do Irmão Uma pancada de qualidade Nigéria